E aí galera, beleza? Batendo aqui, derrubando a câmera aqui quase. Olha só, tô aqui de novo. Eu derrubo ela. Tô trazendo aqui hoje pra mostrar em vídeo, né? Já tem algumas fotos lá no Facebook. Mas tô trazendo aqui pra mostrar um vídeo, né? Da minha figura custom do Batman, né? Aquela versão que ele tá no deserto, né? A versão lá do Pesadelo que ele tem lá com o Super-Homem. E quem assistiu o filme sabe aí. Deixa eu só colocar de lado aqui a figura pra mostrar aqui o DVD, né? A capa, né? A capa do DVD. E o filme eu gostei bastante. Gostei desse uniforme do Batman. Lembra muita coisa de HQ. Esse Lex Lutton aqui não ficou bom não. Esse Lex Lutton aqui realmente ficou muito ruim. E aí tá aqui na lateral do DVD, né? Essa frente aqui. Que eu troquei, tá, gente? Que essa capa, é... Ela vem duas... Olha só, vou abrir aqui. Olha só que bacana. Vem... Esse que eu comprei na Americanas e veio com... Esse chaveirinho aqui. Esse aqui é um símbolo aqui que é o logo da Warner, né? Se focar, olha lá. O logo da Warner, o logo da DC. E aqui o símbolo do filme. Um chaveirinho bacana. Gostei demais. Tá aqui. É... Veio um folhetinho aqui de... De... Seriado, de jogo, né? Tá aqui. E olha só que bacana. O... Vou mostrar primeiro aqui a desenha da mídia, né? O desenho igual... Que foi apresentado mesmo no chaveiro, em qualquer outro lugar, né? Que é o morcego com o S no meio. Batman v Superman, a origem da justiça. Né? Aqui de perto aqui, hein? Esse é o DVD, ele é simples, tá, galera? Não é aquela versão estendida. É... Eu optei trocar essa capa aqui, porque aqui o pessoal tá com a cara mais nervosa, né? E essa outra que veio... É... Deixa eu tirar aqui... Olha só. São as mesmas informações, tá? Tanto aqui como aqui. Não mudou nada. É só a mesma capa que é diferente. Essa capa aqui o pessoal tá muito... Tá muito amigo. Tá muito amigo. Olha só. Deixa eu... Deixa eu... Ver assim... É... Se bem que a Mulher Maravilha faz a diferença, né? Tem opções aí pra você trocar. Esse aqui saiu bacana, R$19,00. Ainda tem... Ainda veio, né? Nesse estojo bonito, que é esse estojo transparente. Né? Por R$19,00. Um filme bacana. Um estojo transparente. É... Com duas capas, né? Opções de trocar aí a frente da capa. A mídia este presente tá excelente. Vem um chaveiro. E... Deixa eu só guardar aqui na sacolinha. E vamos para a figura, galera. Olha só que... Figura que eu montei. É... Falar a verdade, eu sou suspeito. Deixa eu só ajeitar aqui. Porque... Eu gostei demais do resultado dessa figura. Porque... É uma figura custom, né? Então você trabalha nela bastante, né? Você faz, refaz, costura, pinta... E... Eu usei como base o boneco da Barbie. Né? Eu fiz uma outra figura. É o Batman normal. Né? Fiz isso aí, né? Esse aqui que é o Batman normal que eu fiz. Né? Eu já mostrei... Num outro vídeo, né? É... Usando também o corpo do... O corpo não, né? Eu usei um corpo do WWE. Figuras de 30cm. E fiz... Usei o uniforme do... Da Barbie, né? A... A Red também é a mesma, né? Da Barbie. E é isso aí. Também fiz o mesmo processo com o de cá. Mas... Eu... Deixa eu só voltar aqui. Eu... Deixa eu tirar a figura aqui. É... Aqui eu usei um corpo do Capitão América. Nesse... Nesse... Nesse Batman aqui. É... E... Corpo do Capitão América... É... Uns acessórios militares, né? Como o óculos aqui, deixa eu aproximar aqui, ó, o acessório militar, o óculos tá aqui na cabeça dele com a máscara, né, um binóculo, né, as armas aqui. Essa arma eu encontrei no AliExpress, olha só aí o detalhe da cartinha do Coringa, detalhe aí da cartinha do Coringa também, que eu também fiz, eu tirei na internet, imprimi e fiz aí o mesmo processo ali, né, com ela, né, as mãos aí amarradas, né, aqui do lado a arma, né, um coldre aqui, esse cinto aqui ele é só pintado, tá, não tem nada de metal nele, o cinto de utilidades é o da figura da Barbie mesmo, né, essa calça é do personagem do The Rock, esqueci agora o nome, esqueci mesmo, o Dia Joe, que é o nome do filme lá, mas é isso aí, e o sobretudo foi um amigo do Facebook, né, quem não conhece é só pesquisar Edu Luz, eu vou deixar o Facebook dele embaixo aí, né, pra você encontrar, e esse aqui é o meu Batman, né, versão do Pesadelo, né, versão do deserto, né, eu vou agora mostrar aqui o que ele tem, né, E é isso aqui, galera, esses aqui são os itens, né, que tem na minha figura, né, essa arma eu customizei, né, igual eu falei, né, comprei no AliExpress, customizei ela, é... tem o... o revólver também, não... não... Esse eu já comprei ele assim mesmo, né, normal, o do filme, ele é... esse aqui é branco, mas não tem diferença nenhuma pra mim, e o binóculo, né, que também não podia faltar, né, que... que tá com ele, é... a base, eu tô pretendendo fazer uma base mais trabalhada pra ele, né, mais climatizada, e é... isso aqui, deixa eu só, né, vou mostrar aqui mais um detalhe aqui da... da bota, da calça, né, ou sobretudo aí que o Edu Luz fez pra mim, né, e aqui, é... também pode colocar assim, ó, né, pra ficar... o jeitinho que fica lá no filme, né, bacana, deixa eu voltar aqui, e é isso aí, então, galera, eu vou terminando aqui o vídeo, é... coloquei ele aqui numa pose bacana aqui, né, pra mostrar, né, esse aqui foi a minha figura, é... do Batman, né, na versão do Pesadelo, né, do lado aqui da minha... a versão normal dele, e também mostrei aqui o DVD do filme, né, a versão, né, normal, não é a versão estendida, pra quem queria aí ver um vídeo aí da figura, né, é... é bem simples de fazer, na verdade, você só precisa dos acessórios militares aí, e o Edu aí pra fazer o sobretudo que fica bacana demais, tá, galera, é... é isso aí, então, se você gostou aí, dá aquele joinha maroto aí, né, pra galera, a galera fala, é... se inscreve aí no canal, tem mais DVDs, tem mais figuras, é isso aí, galera, valeu aí, um vídeo mais demorado, mas eu mostrei aí a figura, e esse aqui foi mais um vídeo aí pra vocês, galera, valeu mesmo por assistir, é... valeu, fui, até a próxima, ó, tá tudo torto aqui, aí, fui. Tchau! 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 Tchau!